Música Vai, vai no agachamento novinho, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jacaré que te pega do lado e te deixa molhado, vai no agachamento novinho, jac Caraca que te pega bolado Me deixa ver Caraca que te pega bolado Caraca que te pega bolado Caraca que te pega bolado Puta puta que pariu menina Tu me deixou agora Então vem porvok, vok Por favor preste atenção Esse é o aro da Nami tem nave Pô Caraca que te pega bolado 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 Para que chamem-te-nos O que chamem-te-nos A raiz que chamem-te-n-a-bolado